Existe um tempo para tudo debaixo do céu, tempo de se prostrar e chorar, tempo de se levantar e sorrir e o tempo para você de se levantar e Deus quer te levantar e tirar você do chão, está mais do que na hora de você ouvir a voz de Deus se existem coisas que ainda te desanimam, te colocam para baixo, você precisa se levantar porque existem coisas e pessoas que já morreram na tua vida, mas é você que faz questão de não enterrar ciclos que foram encerrados pelo próprio Deus, mas é você que quer reviver aquele passado e Deus não faz e não fala nada na vida de quem fica se reclamando, se queixando enterre de vez aquilo que te deixa para baixo, esqueça aquilo que para Deus já não tem importância aquilo que ele já disse não, que ele já passou para frente, pare de ficar questionando por que Deus encerrou certas coisas, por que Deus afastou certas pessoas por que Deus encerrou certos ciclos, pare de perguntar a ele o porquê de tudo isso e comece a perguntar a ele o que ele tem de novo para você, o que é que você tem que fazer a partir de agora, está na hora de você seguir em frente e viver o novo de Deus siga em frente, se levante e não se entregue a dor, receba como resposta de Deus na tua vida em nome de Jesus Amém